Olá, o UFPB Acontece está no ar. Estão abertas as inscrições para a seleção 2017 do mestrado profissional em jornalismo da UFPB. Com um total de 15 vagas, o processo seletivo prevê a integração de profissionais do mercado no programa de pós-graduação em jornalismo da UFPB. Podem concorrer candidatos graduados em jornalismo e áreas afins, cuja formação tenha sido realizada em instituições reconhecidas pelo MEC. As inscrições estão sendo realizadas na Secretaria da Pós-Graduação no Campus 1 da UFPB em João Pessoa e vão até o dia 20 de dezembro. Para mais informações, basta acessar o edital que está no site ccta.ufpb.br. Cristiano Sacramento para o UFPB Acontece. E as vagas para o teste de proficiência em inglês continuam abertas. O exame será realizado até o dia 11 de dezembro na UFPB. Patrícia Mesquita tem mais detalhes. O teste é um exame de proficiência exigido para concessão de bolsas em programas de intercâmbio em países de língua inglesa. E também funciona como uma espécie de nivelamento para os cursos e oficinas ofertados gratuitamente pelo programa. Podem se inscrever para o exame alunos da graduação e pós-graduação, bem como servidores da UFPB. O edital completo e o link para as inscrições está disponível no isfaluno.mec.gov.br. Patrícia Mesquita para o UFPB Acontece. O UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima.